Esse é o meu primeiro vídeo aqui no Youtube Espero que vocês gostem Deixem um like e se inscrevam no canal E bora lá Não tenho nada aqui na moda Maria Contaminação Vai, vai Fizemos Vixe, esse é mais difícil Muito difícil Já morreu um Nicholas LN Oita Onde? Quem perto? Eu gosto de Minecraft Corpo no lançador Não sei galera Alguém perto? Ninguém perto Suspeita de quem? Suspeita de quem? Suspeita de quem? Mas desconfio do preto O imposto do preto O imposto do preto Eu skipei Vou voltar no verde claro sem querer Por que? Por que? Por que o cara votou no verde claro? O que o cara votou no verde claro? O que o cara votou no verde claro? O que o cara votou no verde claro? Tranquilo Quero O que o cara votou no verde claro? Vota logo Vai descuro Vota Só voto A Maria vota logo É escuro O cara não vota logo Escuro Vai, Verde Manos Vou redescuro Esquipando Todos que param Ninguém foi ajetado Deixa eu ver se eu tenho aqui Tenho Vamos nos esperar Oxi, esse impostor gosta de botar É porta amarelo, é porta Amarelo, você viu o amarelo? Você viu o amarelo? Você viu o rosto O rosto tá morto O rosto tá morto O rosto morreu Eu vou ser preto O rosto morreu, galera O rosto morreu O rosto morreu O rosto morreu O rosto tá morto Vocês não viram não? Porque eu não vi direito Era escuro Uma cor escura Ó, o azul escuro O azul escuro tá muito calado Tá falando nada Pois que dizeram que era uma cor escura Perdemos Ciano Verde claro E azul escuro Droga Droga, droga, droga Perdemos Mas não tem nada Propaganda aqui, galera Não importa isso Ai ai O cara já vai começar de sete Ok Então foi o azul escuro Que matou ele Não é irmão tá aqui Esse Big Land Quem é? Vamos ver Eu sou o impostor 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 Vamos ver se alguém faz Ó Se precisar alguém Laranja Inocente Ok Então Disse aqui embaixo Finge que tô aqui Mexi nas luzes Vamos lá Ajeitar Todo mundo Tem que chegar mais gente Pra eu matar Se desce pra matar Duas pessoas Na que for Eu teria um Não Não Não, não mata Não, não mata Não, não O preto apertou O preto apertou Quem achou Achou Por que Abertor preto Acho que é o verde Claro Impostor É o Minecraft Ok É o vermelho Por que eu? Eu sou o Minecraft Onde que eu fui? Não Esse preto tá em cal Tá em cal Tão em cal Ninguém morreu Eu matei esse O preto não tava perto Tão em cal Tão em cal Tão em cal É o ciano E o vermelho Eu não Oxi Vou no vermelho O preto O preto não tava perto Não Vou no É ele Os caras Tão em cal Depois volta Eu não fui Eu acho que nessa Eu vou voar Que quando eu matei O preto não tava lá não Tá bom Tão em cal Eu acho que eu vou Ai Tum Como é meu Ufa Pronto Agora eu só boto Eu só boto um lugar Mexi nas luzes Droga Dei mancada Droga Quem? Laranja Laranja Xiu Xiu Laranja 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 Você viu muita coisa Eu não Laranja Viu muita coisa Laranja O laranja Viu muita coisa Laranja Laranja Preto Laranja Preto acusando Sem provas Droga Droga Eu voei Droga Vamos ver se eles vão se livrar agora Toma Se livrar agora Vamos preto Vai branco 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 Vai apertar Vai branco Mata Branco 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 Mata O branco Mata Parada Aqui dando mancada Mata o preto Preto Mata Mata Volta Branco Porta Isso Branco Dá pra você matar o preto Mas tem nada não Mata um Branco Tão em carro Eles estão em carro É o ranco Tão em carro Ó O amarelo O preto E o verde claro Tão em carro Eles estão em carro O jogo Dei O jogo Dei De que lançou O jogo É fácil Claro Jogando em carro Com outra pessoa Que não é fácil Desculpe Como é um monte De impostores Ai ai Volta logo Branco Volta em qualquer um Branco Ou Ou vota em você mesmo Porque você não tem mais Escapatória Né Né não É Votou nele mesmo No segundo Ele votou E perdeu Então é isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado E deixem um like Se inscrevam no canal E valeu Até o outro Tchau Tchau